Adolescente apreendido com 597 papelotes de cocaína. Guarda Municipal chegou ao jovem depois de uma denúncia anônima. Bateu um telefonema lá na base dando conta do seguinte, ó, tem um adolescente, pelas características dele, deve ter uns 14, 15 anos e tal, e tá numa bicicleta, tá num esquema que parece venda de drogas. A Guarda Municipal de Atibaia foi até o local e pelas descrições acabou fazendo o reconhecimento. E olha, recolheu todo esse material entorpecente. O adolescente foi levado para o plantão policial, onde o delegado, uma das primeiras providências, e está inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das primeiras providências que deve ser tomada pelo delegado, qual é? Fazer a comunicação da Justiça. Comunique à Justiça imediatamente. E procura também pelos responsáveis, né, pelos pais do infrator.